E aí galera, tudo bem? Aqui quem fala é o RobsonBio45 Galera, eu vim trazer um vídeo aqui, infelizmente, para tratar de uma coisa ruim, tá bom? Não é a primeira vez, já foram várias vezes e novamente aconteceu Vocês viram que no dia de ontem eu coloquei o vídeo do tutorial de como modificar os personagens no Resident Evil 3 Durante a estreia do vídeo, que eu coloquei ele como estreia, eu já avisei algumas pessoas Que infelizmente, esses tutoriais que eu estou fazendo, iriam arrumar discussão e inveja E até falei para as pessoas, falei para as pessoas fazerem o download do vídeo Porque por qualquer problema, a pessoa tem o vídeo guardado para ela, entendeu? E quando foi hoje, no dia de hoje à tarde, o que aconteceu? Deixa eu abrir aqui minha página aqui, no YouTube, como vocês estão vendo, tá? Aqui está o vídeo a qual eu fiz ontem, tutorial, vamos abrir aqui Só um minutinho galera Meu computador ali é meio lento mesmo Aqui está galera, tutorial Como modificar personagem Resident Evil 3 PSX Robson Bio 45 E como vocês podem ver, exclusivo Por que exclusivo galera? Porque não tem ninguém ensinando no YouTube E nem site nenhum como fazer isso, tá bom? É uma coisa que eu já aprendi, já faz um tempo, acho que foi em... Eu não me lembro galera, acho que foi em 2017, para 2018, acho que foi 2017 Começo de 2017 E eu guardei isso para mim Mas chega um momento galera, que não adianta a gente ficar guardando somente para a gente as coisas Tudo passa, não é verdade? Então o que adianta? Eu também, sempre gostei de ensinar, de mostrar para as pessoas Porque assim como eu tive dificuldade para aprender Muitas coisas, porque faltava muita informação Também eu quero passar para as pessoas O modo de fazer as modificações E assim eu fiz, né? Sabendo que no meu outro canal que eu perdi, já foi também dessa forma Tudo tutorial que eu fazia, pronto Já vinha pedrada em cima E hoje, de novo, aconteceu a mesma coisa Olha só Vamos abrir aqui os comentários para vocês verem Para vocês terem uma noção Aqui tem uns comentários, como vocês podem ver aqui O comentário do Ketu, que é um chinês Tem o comentário dos outros escritores aqui Do Elias Tem umas outras pessoas aqui que eu não conheço Mas está aqui os comentários Tem aqui o Creitinho, o Kawasaki, o Ketu novamente O Biohards Spana Eu conheço esse game O Kevin, tudo mais Tá? Não vou falar o nome de todos aqui Mas olha só Aqui o que aconteceu Quem apareceu aqui Esse mesmo Krask Game Hack novamente Dizendo aqui que os códigos a qual eu usei São deles Aqui ele está me chamando de ladrão Tá? Eu não vou traduzir aqui para vocês Mas se vocês quiserem Podem entrar aí no meu No meu Na minha página no Youtube No meu canal E vocês podem pegar e traduzir aqui Tá bom? Mas é isso que está dizendo Que eu roubei os códigos dele E eu estou Sou um ladrão Porque eu estou ensinando as pessoas Agora pensem bem para vocês verem Como que eu ia roubar um código dele? Fala para mim como que eu ia roubar Eu ia na casa dele Eu ia sair aqui do Brasil Ia até lá Ia roubar o código dele Ia entrar no PC dele Ia pegar os códigos dele E iria ensinar um tutorial Coloca bem para vocês verem Eu não tenho nada contra Ao Krask Game Hack em si Mas isso que ele faz Somente porque eu ensino as pessoas É uma coisa muito ruim galera Eu não tenho nada contra Ele fazer topo As pessoas que querem Simplesmente pegar o jogo Colocar uma toa ali Com os códigos e pronto E sair jogando Tem pessoas que não querem Fazer modificação Tem pessoas que não querem Abrir o HXD Por exemplo Extrair algumas coisas Tem pessoas que não querem Tudo bem Mas muitas pessoas Querem aprender Como faz A modificação E isso É uma coisa que eu gosto de fazer Que é de aprender E também ensinar as pessoas Como eu estava falando hoje Com os amigos Uma das coisas mais boas Que a gente tem É quando você Por exemplo Aprende fazer alguma coisa Pela primeira vez Não é verdade? Talvez Quando você aprendeu A andar de bicicleta Quando você aprendeu A fazer a sua primeira pipa Vamos dizer assim Quando você aprendeu A fazer várias coisas Pela primeira vez Isso te traz uma alegria Mesmo que seja ela pequena Mas traz E até um inscrito aqui do canal O Elias Ele mandou lá um comentário Num dos vídeos Que ele estava muito feliz Porque ele tinha conseguido Fazer dois mods Duas modificações Ele tinha conseguido fazer Através do meu tutorial E ele estava feliz Então isso aí As pessoas não querem Que vocês venham sentir O Classic Game Hack Ele não quer ensinar as pessoas Ele quer somente Fazer as tolas Com os códigos já prontos Por que ele não faz Um tutorial Ensinando as pessoas Fazerem? Porque isso vai tirar o que? Vai tirar A visão do canal dele Não é verdade? Vamos supor Então aqui eu estou ensinando As pessoas a fazer A modificação E agora ele vem falar Que o código é dele Agora pensa bem Para você ver Como chega A mente de uma pessoa Quer dizer que Os números A qual é o código São deles É como se ele tivesse Registrado no cartório Vamos dizer assim Vocês estão entendendo? Quer dizer que Se o número desse lá Por exemplo O 002428 Estou dando um exemplo Tá bom galera? Um exemplo de um código Fictício Ele ia falar com o código dele Se desse Se desse 6836 Também o código seria dele Então agora vocês pensem bem Eu sou pequeno Um canal com 119 inscritos São poucos Muitas vezes sim Mas pra mim Mas pra mim vale muito 119 inscritos Que eu quero ensinar E 119 inscritos Que querem aprender Do que muitos Que não querem nada Né? Então galera Eu quero ensinar Eu quero ensinar vocês Eu quero ensinar vocês Eu quero ensinar vocês Que vocês venham pegar Um jogo E venham modificar Mas como que eu faço isso Com pessoas desse jeito? Tem como? Tem como? Ele tem 3 mil inscritos No canal dele Tem mais de 3 mil E eu tenho 119 inscritos Aí lá Aqui por exemplo Num dos comentários aqui Ele falou que vai fazer Um vídeo de novo Já é o terceiro Quarto vídeo que ele faz Contra mim Né? Vai fazer mais um vídeo Aí ele tem 3 mil e poucas pessoas Muitos que estão lá Não sabem fazer modificação Muitos não Não entendem o português Vão ouvir o que ele tá falando Ou escrito lá E vão vir o que? Vão vir todos contra mim Dar deslike É... Denunciar o canal Porque as pessoas Não vão entender O que tá escrito Em português Eles vão assistir Esse vídeo aqui Por exemplo E não vão conseguir entender O que eu tô falando Muitas vezes Dependendo da língua Não vai entender Vocês estão entendendo? Eu quero ensinar vocês Mas como que eu vou Continuar ensinando Desse jeito? Tudo o tutorial Que eu faço Pra vocês Sempre vai ter Ele Aqui Enchendo o saco Vocês estão entendendo? Eu posso Posso bloquear ele Ele tem outros canais Ele não usa só esse canal Principal dele pra vir Tem outros canais Eu tenho print aqui De outros Canal que ele tem aí Que ele usa somente Pra vir Mandar uma mensagem Tudo mais Eu descobri que era ele Entendeu? Então é isso aí galera É o que eu tenho Pra falar pra vocês Mais uma vez Fui atacado Por esse sujeito Classic Game Hack Tá? Infelizmente Ele não quer ensinar As pessoas a fazer Ele quer fazer tol Também tem pessoas Que gostam das tols E eu não critico isso Tá bom? Quem gosta Gosta E eu particularmente Não gosto Entendeu? Porque eu gosto De fazer a própria modificação Mas quem quer pegar Somente um jogo Colocar o código E sair jogando Tudo bem É um direito De cada pessoa Mas eu gosto De fazer Agora eu vou falar Uma coisa pra vocês Que aconteceu Há muito tempo Antes até de eu Começar a fazer Modificação Faz muito tempo mesmo Eu nem lembro Que jogo Que é que eu vi É uma da Acho que foi O primeiro vídeo Que eu vi dele até E eu não lembro Que jogo que era E eu mandei um comentário Pra ele Dizendo Como é que se faz Ele não respondeu Ele respondia As outras pessoas Que mandavam Por exemplo Parabéns Pra ele ter feito Aquele mod Aquele hack Aquele ator Ele respondia Todo mundo Mas eu que estava Pedindo Pra que ele Viesse ensinar Ele não respondia Então Vocês entendem Que Não quer ensinar Ele quer somente Que as pessoas Venham ter ator De ele com os códigos E ninguém mais Pode fazer Não pode ensinar Se o número Se o número Que ele fala For o mesmo Número dele É dele Entendeu Tipo o 0 É dele O 1 É dele O 2 É dele O 0 Se for Se for Em recordes Decimal Se for Em decimal Tudo é dele Então Infelizmente É isso Que eu tenho Para vocês Mas um vídeo Infelizmente Assim Eu não gostaria Que fosse Mas Eu vou continuar Fazendo Modificação Tá bom Galera Eu não vou Parar Não vou Parar Mesmo Que venha Todos os inscritos Dele lá E deslike Denuncia Meu canal Eu perco O canal Eu faço Outro Não tem problema Tá bom Por isso Que eu quero Que vocês Desde já Entrem aí Na descrição Do vídeo E tem lá O meu Meu Instagram Também tem O Facebook Tá Vocês podem Mandar Solicitação Lá Que eu vou aceitar Vocês E qualquer coisa Que acontecer Infelizmente Galera Porque como eu falei Eu tenho poucos inscritos Ele tem Muito mais Que eu Então galera É isso que eu tenho Para falar para vocês E vocês pesem Aí na balança Tá Tudo que eu falei Porque eu quero Ensinar vocês Mas Com gente Querendo Me impedir Infelizmente É difícil Mas eu vou Continuar Tá bom galera Espero o apoio De vocês aí Se inscrevam no canal Deixem o like Tá E estamos juntos Muito obrigado A todos Que assistiram E até mais Deixem o like Obrigado.